Galera, nós já estávamos indo embora, galera, o seu Oswaldir lembrou de um repou, vai dar um repou para nós, daí falou, vamos voltar lá, falei, então vamos fazer um bom vídeo até nós chegar lá, ele e o Rodrigo aqui, então galera, nós vamos, o senhor planta no meio da rua do Café, avulso, e sai sadio, porque daí a praga não, 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 ele racha a cabeça, granou demais, na verdade, está vendo, Rodrigo, eu vim fazer matéria da pista de motocross, e estamos filmando o seu Oswaldir, a chácara dele, aonde ele morre lá, o cafezal que nós fizemos, né? Ele quer mostrar o cafezal, vamos mostrar lá, mais um pé, o Rodrigo está ficando para trás, aqui foi roado, né? O café amarelo já no ponto seco, bastante café, mais verde, no caso, né? O amarelo, o negro pensa que ele está maduro, ele está mais verde, né, senhor? O amarelo já está no ponto de colher, só passar a mão já vai de boiando, vai, faz o seguinte, eu vou apanhar o celular aqui embaixo, o senhor mexe aí, para nós escutar o barulho do café caindo no chão, aí vai, ó, esse aqui está caindo, ele está caindo, ele está caindo, aí, está bom, show de bola, show de bola, mas está tudo bonito, esse pé de café, ó, esse aqui, ó, esse aqui, ó, esse é o plantio densado, que eles falam? Não, esse aqui não, o densado você planta aqui no meio, densado é mais curto a rua, mais estreitinho, ah, entendi, olha, rapaz, 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 rapaz do céu, esse está quase no ponto de passar, não, esse aqui está no ponto de colher, o senhor corre com a mãozinha também, senhor, a mãozinha é tipo uma roçadeira, mas ela tem uma mãozinha, esse aqui vai dar café aonde que vem, isso vai carregar para danar no mundo que vem, deu pouco grão agora, né? Esse aqui que a geada se apecou, aham, ó, ele carregou pouco, a barra, né, a saia, você pode ver o que ele matou, e aí ele tornou um buracadinho aqui, ó, deu no ponteiro, deu um pouco, legal, vamos lá então, vamos lá fazer os pés de perroio, mais uma vez o Rodrigo está ficando famoso, pessoal, olha, mais uma vez o Rodrigo nas filmagens do Raiz da Minha Terra, ou vou falar, pô, mas não tem outro lugar para fazer vídeo, galera, não é, ter, tem, mas só que é o seguinte, o local que nós estamos aqui é muito grande, né, senhor Osvaldo? Tem muito sítio para a gente mostrar, ó, eu mostrei aquele dia, o senhor não estava nas filmagens, hoje o senhor está, hoje tem mais, temos mais duas famílias, temos a família do senhor e a família da tua nora ali, que é do teu filho, né? Então, são duas famílias já, mais um vídeo, né? Assim, Raiz da Minha Terra, isso aí tem espaço para todos. Ah, já está coído aqui, é verdade, está bem colhido, já dá para ver as paia, tudo. Daí, depois que termina de coer tudo, vai fazer a esparramação disso aí tudo, se esmorro tudo, é jogado para baixo dos pés de café, tudo, né? E daí planta, vai plantar o que aqui, senhor? Não, aqui a gente ainda planta um pé de feijão, uma carreira de feijão. O senhor planta arroz, senhor Osvaldo? Não, eu andei plantando aqui, mas não. Não deu? Não, está compensando. Dá muito trabalho também, né? Isso, não está compensando. Aqui já está tudo corrido. Aqui está. Esse aqui hoje, eu tive com a banana hoje. Esse café aqui, senhor Osvaldo, ele vai lá para a tua casa lá, no terreirão? Você vai ter que fazer um terreirão aqui logo, né? Eu pego a caminhoneta e ele é fácil. Logo, logo, você tem que fazer um terreirão aqui, né? Esse aí fica fácil, tem que ter outro aqui. Está bonito, não é, Raiz? Está, ó, pensa num café só bem cuidado, né? Olha, você não vê um pé de mato, se você precisar de um pé de mato, Pessoal, para fazer remédio, você está morto. Aqui os perrois. Aí, Raiz. Ali partido, eu vou filmar aí. Eu vou cata uma bonita aqui. Olha aqui, rapaz. Bicho também está comendo, né, senhor Osvaldo? Não, não tem. Olha aí, ó. Mas não é bicho que está comendo? Não, estourou mesmo. Olha. Olha aqui, ó. Ela madiu, ela dureceu tanto, não deu tempo de comer ela, aí ela partiu. É, ela vai formando, vem saindo de dentro da forma. Ela vai dar uma flor, hein? É? Dá flor? Vai dar uma flor. Olha aí também. Vai ter o que partiu. Rapaz, perdeu bastante. Vai de cabeça aqui. Olha aí, rapaz. Você dá uns dois quilos e meio, três quilos. Aqui dá. Olha aí. Mas esse aqui, só que indica, mas a gente vai ter que dar para o porco. Ah, mas tem aproveitamento, né? As criações comem, né? Olha que bonito aqui. Essa aqui eu vou levar para o seu. Pelo Deus, eu abençoe. Eu vou levar para o seu. Olha a outra ali, cara. Aham. Olha aqui. Essa aqui está no ponto. Está quase raciante. Esse aqui não é coiojai, né? Colhendo o repolho vai ser a coisa dessa... Do vídeo. Aí, essa aí nós leva ela. Vamos até no final? Olha o café. Está de parabéns pela qualidade do teu café. Esse aqui não deu café. Mas esse aqui vai carregar de força. Vai ver só. O meu dinheiro do ano que vem está aqui, olha. É verdade. O ano que vem vai dar uma carga muito boa, né? Esse aqui ele deu pouco. Esse aqui ficou tipo... Como é que fala? É de pobre, né? Deu um pouco esse ano e ele dá um pouco ano que vem. Não vai ficar sem, né? É. Então, ele... Ele dá pouco esse ano e o ano que vem ele carrega. O ano que vem dá de novo. É verdade. Sempre tem, né? Sempre um pouquinho. Olha lá. Olha a outra casa lá em cima. É verdade. Você tem lá pra cima. A casa está lá em cima. Verdade. É aqui em cima. Não, daqui dá para ver, olha lá. Olha. Aqui mostra tudo. Do jeito que eu estou pegando aqui, pega tudo. Achar tudo até naquela árvore copada, lá em cima. Até na estrada. Legal. Lá é a estrada. Lá é uma paineira, né? Lá é. Beleza. Tudo estourado aqui também. Essa aqui é só para criação mesmo, né? Nossa, isso aqui ainda se salva. Isso aí está bom. Vai crescer. Mas ali na frente, olha a grandona. A mais bonita que quebrou. Essa aqui, né? É que ela formou demais, né? Não, ela enche. Mas não dá para aproveitar? Dá sim. Você corta isso aqui se você quiser aproveitar? Dá sim, dá de aproveitar sim. Se a gente não tiver um ou outro, aproveita assim. A divisa é ali, né? É ali, olha. Show de bola. Então, vamos. Isso aí. Deixa eu parar aqui. Você não vai levar para você? Não, eu já levei outro. É isso aí. Galera, olha. Roubando o repolho com o dono na chácara. Mentira. Ele veio aqui, fez a questão de vir aqui mostrar o cafezal. Por sinal, o senhor está de parabéns, senhor Oswaldir, pelo cuidado com a tua roça. Porque você vê aqui que é uma roça muito bem cuidada, não é, Rodrigo? Rodrigo é de sítio também. Rodrigo sabe. Rodrigo sabe. Limpim. E olha a qualidade das folhas, dos ramos dos cafezal. Muito organizado. Muito bem o cuidado. Parabéns mesmo. Olha, galera. Não tem. Um pé é igual o outro. Não tem diferença, entendeu? Mas é isso aí. É como o senhor falou. É cuidado, né? É determinação, é cuidado. A gente depende disso. Porque, na verdade, é o teu ganha-pão. É isso aqui, né? Está em cima da terra tu e tem que cuidar. Para você não zelar da planta, ela não vai dar nada para a gente. É, você ter terra para deixar no mato e não cuidar, não adianta ter, né? Então é isso aí. Galera, gostou do vídeo? Senta o dedo no like. Se inscreve no canal. Valdecir Santos, raiz da minha terra aqui. Direto da chácara Santa Luzia. O senhor Oswaldir aqui e a dona Roseli. Filho dele, Elivelto, mora ali em cima, junto com a esposa Maria Eduarda, galera. Está o meu parceiro aqui, o Rodrigo, parceirão da gente de filmagem aí. Valeu? Um abraço, galera! Sim.